E na semana passada, teve a seletiva do Espírito Santo para a fase de grupos para o Nacional de 2019. E lá, o Cesar fez um freestyle muito massa. E ele falou da possibilidade de voltar a rimar em 2020. Em dois momentos, ele deixou ela entender que ele quer voltar a rimar, que ele gosta de rimar, que ele faz tudo isso por amor mesmo. Deixa as opiniões se vocês acham que ele vai voltar ou não. A chance dele voltar é muito grande. E também nesse vídeo, veremos algumas rimas dele para relembrar o quão bom que o Cesar é e sentir saudade das rimas dele. E vamos ver se em 2020 vai ter mais Cesar, mais batalhas épicas dele. E o Cesar manda tão bem que dá para fazer um vídeo de uma hora de batalhas dele, porque é muita batalha boa. E lembrando que sai vídeo todos os dias aqui no canal, sempre. Muita luz, eu sinceramente vim aqui para poder prestigiar esse bagulho, tá ligado? Quando o beat vira, já dá vontade de pegar o mic aqui e voltar a batalhar. Mas é aqui. O Cesar tá de volta, aquele habitat natural. O coração palpita, isso é nacional, mano. Todo mundo em busca do sonho. E sempre acreditando mesmo, sabendo que é medonho. Respeito, aquilo que é sempre eu aceito. Fazendo o que eu posso, sempre pelo conceito. Sabe como é, calma que nunca acaba. Quero ouvir baluno para o rap em capijaba. Essa é a energia, que nunca acaba no bagulho. Com certeza, esse é um orgulho. O menor que sai de casa querendo água com fome. Mas sabia exatamente o que faz no microfone. Por isso que a gente se entrega e navega. Fazendo o que eu posso, mano, o meu nome é Cesar. E mesmo sem ter um nome antes, eu sabia que essa guerra nunca vai ter revanche e satisfação. Olha que na live. A gente chega na parada. Mas é da lima, representando essa quebrada. Sabendo exatamente aquilo que é profundo. Mais que nunca. É do mundo, do quadro para o mundo. Por isso que eu levanto. Muita luz, família. Muita luz, tá ligado? Se eu achar meu boné, eu prometo que eu volto, comandade. Eu fui entre vezes campeão da batalha gulial. O primeiro é representar o Rio no duelo nacional. E o meu doze, deduziu o gol. Essa época para torcer nessa rua tinha que dar muito a tua mãe. Eu te dou um raduque e olha que eu tô tipo a rua. Até porque, moleque, aqui você é vagabundo. É do Flamengo, mas não dá pra Vinícius Júnior. É o Vinícius Júnior. Você pode falar. Você vai sentar no campo e faz com o Igor Paquetá. E quando você não entra em campo, perdeu na cruz. Você é o que eu quero com o hype. É o Jesus. Eu rimo até segunda. A verdade é profunda. Tá falando em futebol, mas você faz o gol de bunda. Porque ao que fala do bonézinho, o ataque é livre. Diz a lenda de quem vê o boné, não sobreviste. Essa aqui é a gente, você sabe a menina. César travestiou e o boné que é assassino. Aí, demorou. Mas eu vou ter que discordar. Porque o cara que gritou, gritou pra te ajudar. Tem que falar alto. Isso é o mérito de um MC. Que tem que saber que é muito mais do que fazer um free. Não é só o que você fala. César chega e intercala. Fazendo a rima boa que te manda pra vala. Você falou de luz, entende essa, Jão. Eu rimo na escuridão que dá mais brilho a minha canção. Essa é a parte que eu faço, acabando com você. Te deixando no inchaço e fazendo com torcer. Todo mundo pode achar, irmão, fica ao vento. Se você não sabe na escuridão que tá o talento escondido. Então entende essa sua anta. Pois eu sou Cinderela e o sapato vai na sua garganta. Pode ir para o sapato, vai na garganta. Só que seu talento, mano, você não espanta. Até porque você pede pra Jesus, talento tá escondido. Quando você encontrar, você volta a rimar no Santa Cruz. Pode ir pra, mas a questão não é ter talento. E sim, sempre se lapidar. Eu vim para mostrar que eu tô sempre em crescimento. Seu nariz tá muito alto, mas não tá na altura do talento. Não, não tá na altura do talento. Até porque rap é o meu crescimento. Até porque, mano, eu faço meu pacto. Pode meter na garganta o espírito que tá intacto. Tá intacto. Então eu deixo a lei. O rap que é a sua altura. Tranquilo, eu falo aqui nessa cultura. Porque eu sou um MC. Se é o seu crescimento, agora que eu entendi. Satisfação. César chega e você evapora. O seu erro foi contar vitória antes da hora. O César te bate e se acostuma. Você cita as referências. Eu trabalho pra virar uma. Então volta pra casa. Agora eu te ensino. Acabando com esse cara que eu sei que é um dirino. A patente é alta, diz que é um menino. Só que eu sou bigode grosso. Você é só bigode fico. César te derruba. Você pode pá. Você fala muito aqui, mas não pode representar. Você sabe que eu faço a rima pra empatitar. Você só ganha puxando o saco de PH. Cuidado com o que você fala aqui, amigo. Você sabe que isso aqui é nosso abrigo. São 10 anos de família de rua. Essa família não é só sua. A família é minha e sua. Isso que cê tem que aprender. Eu ganho de você acabando e é lazer. Entendeu? O aliado. Cê não tem vergonha de mandar a mesma rima do ano passado. É nóis mais uma vez. César MC, cheque mate no xadrez. Pra acabar com quem se destaca. Quem nasceu pra ser menor nunca vai ser menor do chapa. Então volta pra casa. É uma pontiline. Acabando contigo. Eu não sei se cê curte a vibe. Porque cê sabe que o bagulho é doidão. Fazendo freestyle que logo sai do coração. Coisa que você não faz. Eu sei que você tenta. Tenta, tenta, tenta. E no final do argumenta. Volta pra creche. Pode par. Porque o mundo é diferente da creche pra cá. César bota fogo no pavio. Acabando contigo. Sabe que o dedo é sempre no gatilho. O que você tem pra me dizer? Que o cara infelizmente nunca manja no assunto R.A.P. Fala que não escuta. Conduta ele não tem. Você tosta quando o César pega o mic e manda bem. Eu sempre vou além. Hip Hop é o meu quintal. Então melhor meter o pé. Porque você não tem potencial. Mostrando Hip Hop que tá sempre interligado. A chapa é quente. É bom ficar ligado. Você bota a caixa quente. Mas meu sangue é congelado. Então volta pra casa. César é mais frio. Botando o clima aqui. Você sabe que fica sombrio. Come meu coração. Melhor ficar ligado. Meu coração é de pedra. E hoje você morre engasgado. É sempre a verdade. Hoje você vai pro chão. Infelizmente, mano. A sua mente é uma prisão. Você tenta fazer rap. Mas está sempre perdido. E nesse labirinto. Você sabe que é iludido. Você volta pra casa. Maldade não vem de interno. Esse boné é seu passaporte pro inferno. Por isso eu te derrubo. Não tenho o que fazer. Eu faço por trabalho. Você vai pro lazer. É infeliz. Por isso nessa base eu te mastigo. Criança imatura. Eu vim te botar de castigo. Suavidade. Pronto pra fazer o peito cantar. Eu comecei agora. Pronto pra finalizar. Sabe eu te piso. Te mando pro outro fuso horário. Você tá com fuso etário. Sua rima é de primário. Tá ligado porque eu provo que tu não é MC. Tu tá com o tenis da Nike. Mas a tua rima é falsi. Na varal melhor. Qualquer coisa que veja por aí. Porque acaba com o dito que eu não lembro. Vale prova que você não é bom em si. Vamos fingir que foi uma flipada. Levanta a mão. Porque eu não entendi nada. Melhor ficar pesado. Você sabe que não cabe speed flow. Não é pra você. Speed flow é pra quem sabe. Tá ligado, mano? Porque eu sei. Te esculachei nele. E tá ligado, meu parceiro? Se ajoelhe. Porque na moral, moleque, agora minha rima dispara. Quando tu se ajoelhar, meu fono dá um tapa na tua cara. Você sabe que arde. Falou que me mata agora. É o terceiro. E agora é tarde. Para você tentar. Você sabe, na constância. Você é muito fraco. E no freestyle é só arrogância. E tá ligado, meu parceiro? Porque aqui é sem medo. Foda-se se tá tarde. Porque eu te esculacho desde cedo. Aí melhor, tá ligado? Porque você é um demente. Te esculachei no futuro. Te esculachei no passado. Te esculachei no presente. Pra mim você é patético. Tá ligado? Tá ligado. Eu não sou eletrodoméstico. Pelo amor de Deus. Eu sou igual a qualquer um. Isso não tem revanche. Só que o diferencial é fazer o que não foi visto antes. Essa é minha missão. Nessa parada. E você tenta, tenta. É uma pena que não faz nada. Estamos na atitude. Dá pra ver a cidade. Pés de nenhum ângulo eu vejo a sua habilidade. É preciso elevar o seu nível, seu pó de papo. Pois em questão de rap e leque, você nunca vai alcançar. Só critica, mano. Escuta essas fitas que eu paro e penso. De nenhum ângulo que eu vejo, eu consigo ver seu bom senso. Nem deu pra ver sua qualidade aqui também. Mas pra mostrar que talento é algo não quer pra quem tem. Ainda assim modifico sua verdade. Você quer provocar sempre nessa sociedade. Mas mesmo assim você vai estar perdido. Porque a sua própria mente diz aquilo que você tem que viver. Eu não mato o meu povo. Eu tô com meus irmãos. Eu só mato essa raça burra que devia estar em extinção. Então volta pra casa. Tem que raciocinar com os hip hop sem bop. Eu vim pra me mestrestar. Então cuidado, pode pá. Seu assunto não é construtivo. Quer meu sangue? Pega a H, pega o P positivo. Coisa que você não tem. Você pode dar sua mente em carência. Por isso que hoje eu tô pra doar. Ah, raça e instinção. Raça que manda bem. É claro que tem pouco, mas eu honro os que tem. Você tá ligado, mano? Aqui é um compromisso. Raça dos que faz de verdade. Você não faz parte disso. Eu não faço parte disso, entendeu? Idolata. Só que você não é essa raça. É a raça que não faz nada. Tem que raciocinar com o animal. O fã é o valor que bomba. Tem um ancestral. Ele tá vivo, o animal. Eu não sou que a raça é isso. Tá ligado. Mas do mesmo jeito, mano, você tá exterminado. Eu não sou de raça. Aqui você é minha gata. Pitbull de garagem. Minha rua, eu sou vira-lata. Pode falar, mas eu demonstro. Você é cachorro. Só que eu que bordo igual monstro. Pode falar. É contra a chorro macro. Hoje eu vi todo partido neste cara. Mas tranquilo, desculpa te dizer. Se borde igual monstro, não grita. Eu ouço o Rude Rue. Isso não aguenta. Eu acho que não entende. Pitbull de garagem. Rói e quebra os dentes. E chegando ao final de mais um vídeo, família. E nesse vídeo, vimos o Cedar falando sobre sua possibilidade de voltar a rimar em 2020. E também vimos algumas das melhores rimas que ele já mandou. Algumas rimas que trouxeram a ele o ganho nacional de MC, título mais importante. E também o Cedar já ganhou várias batalhas de trio. E fora isso, ele já colou em vários estados do Brasil. E diz aí sua opinião. Se você acha que o Cedar pode voltar a batalhar ou não. Se é só um blefe dele, só uma zoeira. Eu acho que ele pode voltar sim, porque ele gosta muito de rimar. Ele faz por amor mesmo. E ele manda super bem. E geral, o público inteiro quer ver ele voltar a rimar. E o Cesar é um dos melhores MCs de toda a história do rap nacional. Ele ganhou muito destaque. Foi muito rápido, porque ele mandou super bem. Então as coisas aconteceram muito rápido pra ele. E com certeza, é muito merecido todo esse reconhecimento que ele tem. E é isso. Te espero no próximo vídeo. E lembrando que sai vídeo todos os dias aqui nesse canal, ao meio dia. Então dá uma passadinha aqui, muito rápido. Que vai ter um vídeo novinho te esperando, com o título super massa.